Oi gente voltei dessa vez vou fazer um bolo delicioso de arroz cru aqui eu tenho duas xícaras de arroz deixei de molho por 4 horas vou tirar essa água vou colocar aqui o arroz no liquidificador vou usar meia xícara de leite vou usar 3 ovos vou usar também 100 ml de óleo vou usar uma xícara de açúcar lembrando que o açúcar vocês coloca a gosto vou usar também uma xícara de polvilho doce e vou bater bati por 4 minutos para ficar bem triturado tá gente agora eu tô acrescentando aqui 50 gramas de queijo parmesão ralado e uma colher de sopa de fermento em pó e vou bater só para misturar de leve eu untei a forma só com óleo tá gente vou colocar aqui o bolo vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com com ele prontinho para vocês verem a delícia que fica já ficou prontinho 40 minutos no forno vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a delícia que fica olha só gente que delícia fica bem fofinho humm gente fica delicioso tudo de bom com cafézinho se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tchau